Olá, 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 pode pular a sua mão? Olá, olá, pode pular a sua mão? Olá, estudante! Como você está? Olá, Kiko! Eu já estava com saudade, estava tendo estresse! Olá, Kiko! Eu também estava sentindo falta desse momento de muita diversão e aprendizagem em inglês. Em inglês! Olá, professora! Estou muito feliz! Voltar para a escola me deixa muito feliz! Verdade, Vidinha! Isso é muito bom! Olá, professora! Estou feliz! Estou amando inglês! Eu também fico muito feliz com nossas aulas de inglês! I love English! Mas eu ainda não te conheço! Como é seu nome? What's our name? My name is Kate! Kate! Que nome bonito! It's a beautiful name! Eu sou nova em Londrina, teacher! Bem-vinda, Kate! Welcome! Mas eu fiquei curiosa! Where are you from? De onde você é? I'm from United States! Ah! A minha prima é dos Estados Unidos, teacher! É uma prima minha que veio morar aqui em Londrina! Nice to meet you, Kate! É um prazer em te conhecer! Nice to meet you, too! É um prazer em te conhecer também! Oh, Vidinha! Oh, Vidinha! É! Apresenta pra mim, só prima aí, velho! Apresenta aí! Kate! This is Kiko! Hi, Kiko! Nice to meet you! O que você falou, Vidinha? Oh! O que você disse aí, cara? Eu falei que você é o Kiko! This is Kiko! E ela disse que é um prazer te conhecer! Nice to meet you! É assim que a gente fala quando conhecemos alguém! Ai, eu também quero responder agora, Vidinha! Você pode responder assim! Nice to meet you, too! É um prazer em te conhecer também! Ai, entendi, teacher! Nice to meet you, too! Tente! E olha quanta coisa nova aprendemos hoje! Por exemplo, ao conhecer uma pessoa, como é que eu pergunto o nome dela em inglês? Eu sei, teacher! Eu sei! Eu aprendi no ano passado! A gente faz a pergunta, what's your name? E a pessoa vai responder assim? My name is e completa com o nome dela! Não é isso? É isso? Isso mesmo, Vidinha! Congratulations! E quando queremos saber de qual país, estado ou cidade uma pessoa vive, podemos fazer a pergunta, Where are you from? Foi isso que eu perguntei para a Kate! E ela respondeu, I'm from United States! E se essa pergunta fosse para você, Vidinha? Como você iria responder? Where are you from? I'm from Brazil! Yeah! Eu iria responder, I'm from... Mandela, teacher! É! Very good! Vidinha e Kiko, vocês estão de parabéns! Congratulations! As duas respostas estão corretas! Vocês podem dizer o nome do seu país, do seu estado ou da sua cidade! Teacher! Teacher! Você também ensinou que podemos dizer nice to meet you! Quando conhecemos alguém, porque é um prazer conhecer novas pessoas, igual eu que acabei de conhecer vocês! Isso mesmo, Kate! E quando alguém diz nice to meet you, podemos responder nice to meet you too! Congratulations, students! Vocês estão de parabéns! Aprenderam todinho! It's amazing! Para finalizarmos nossa English Class, vamos ouvir com atenção, revisar e repetir comigo tudo o que aprendemos hoje? Listen and repeat! Ouça e repita! Quero ouvir você repetindo! Listen and repeat! Listen and repeat! What's your name? My name is... Where are you from? I'm from... Nice to meet you too! Excellent, students! Congratulations! Agora, você pode continuar ali no Google Forms, porque temos podcast, game e muito mais! Bye! Bye! Bye, Muitars! Bye, Soldiers! Goodbye, everyone! Bye-bye!